Hoje aqui no Minecraft a cada XP eu viro um Homem-Aranha diferente do Aranhaverso Mas tem um problema Em menos de 24 horas eu tenho que derrotar o Venom Então bora lá rapaziada que hoje meu objetivo é derrotar o Venom Só que eu não tenho muito tempo pra conseguir isso Mas a cada XP aqui no Minecraft eu vou virar um Homem-Aranha diferente Então eu tenho que descobrir algumas formas pra estar ganhando XP aqui E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma espada Prontinho rapaziada E agora que eu tenho uma espada eu vou tentar ganhar XP derrotando mobs do Minecraft Pelo que eu vi aqui na frente tem muitas vaquinhas E eu vou derrotar essas vacas pra conseguir comida e também XP Então vem a vaquinha por favor me deixa o XP Nossa cara eu já tô passando fome Mas beleza eu acho que eu vou conseguir derrotar todas essas vacas aqui Acho não né eu tenho certeza até porque as vacas são inofensíveis Ai eu tô derrotando e não tô ganhando quase nada de XP cara O bom é que tem muitas vacas por aqui também Beleza derrotei mais uma E eu acho que se eu derrotar essas aqui eu consigo pegar o XP Prontinho galera ganhei meu primeiro XP E por algum motivo eu tô pequeno Prontinho eu tô do tamanho de um bloco Ah galera eu virei o porco aranha Se liga ó eu tenho aqui esse martelinho do porco aranha E ele dá uma bufa ó se liga Toma é muito da hora E agora eu tenho a locomoção um pouco mais rápida Olha isso Bom consegui virar o primeiro homem aranha Porém o porco aranha ele é um pouco fraco galera E pra eu acabar virando outro homem aranha Eu tenho que multiplicar o meu XP Como assim multiplicar o XP? Eu tenho um XP Pra eu ganhar alta armadura eu tenho que chegar no dois E eu acho que isso aqui vai ser bem fácil Eu vou tentar chegar no dois XP Esquentando essas minhas carnes que eu tenho aqui no inventário E eu vou aproveitar que eu tô numa caverna Eu posso derrotar alguns mobs Tipo esse esqueleto aqui Toma E eu acho que dessa forma eu consigo ganhar XP galera E também alimento é claro Até porque o presunto aranha Ou o porco aranha tem que se alimentar Ele sente muita fome E prontinho cheguei no dois XP E eu acabei crescendo e minha mão tá rosa Nossa galera Eu virei a Spider Grey Ou a Spider Girl Que no caso é a Grand Stacey A garota aranha Ou a menina aranha Não sei Ela é um pouco mais forte do que o porco aranha Até porque a mão dela dá 8.5 de dano E vamos testar os poderes dela Eu tenho várias opções de teia Tipo essa teia de impacto aqui Tenho a teia rápida E também tenho a teia ricochete E essa teia que só prende mesmo Que é a clássica Eu consigo lançar minhas teias aqui Olha isso mano Balançar também Que é o que faz todo o Homem-Aranha né Olha que isso Tem um planador Nossa eu não sabia que a Grand tinha um planador galera Que negócio da hora E por último eu tenho o sensor aranha Que deixa tudo em câmera lenta Mas acho que isso daqui só vai me atrapalhar do que ajudar E pra eu conseguir pegar mais um Homem-Aranha Eu tenho que chegar no 4 de XP Ou seja, é um pouco mais difícil E eu vou tentar chegar no XP 4 Pegando esses carvões que estão aqui na frente Que no caso só tinha um Como assim? Mas aqui tem super carvão Então talvez eu consiga multiplicar né galera Ó peguei um super carvão E vou esquentar o super carvão com esse meu carvão E vamos ver quanto de XP eu vou conseguir E nada Meu Deus do céu Eu tô ferrado Eu acho que é bem mais fácil conseguir XP derrotando o Mob Até porque eu já tô quase chegando no 4 de XP E prontinho 4 de XP E meu Deus Minha mão ficou preta Nossa galera Eu virei o Miles Meu Deus cara Ele é um pouquinho baixinho Mas ele deve ser muito forte O Miles Ele tem o soco mais forte Até porque eu tenho o poder Venom E carregando o poder Venom Se liga na força do meu soco Toma Nossa é muito forte galera Nossa o Miles é muito da hora E vamos ver De teia Ah ele tem poucas teias galera Mas eu sei que apertando o shift E assim eu fico invisível Por um certo período de tempo Isso é muito legal pra espionagem E voltei Nossa mas se com 4 de XP eu já tô muito poderoso Imagina quando eu chegar a 8 Eu acho que com 8 eu vou virar um aranha muito poderoso Bom a maneira que eu escolhi pra conseguir XP É conseguir pegar esses super minérios Aqui nessa caverna tem muitos super minérios Mas eu acho que eu não consigo Ou eu consigo pegar com picareta de pedra Eu acho que esquentando esses super minérios Eu vou ter muito XP galera Vamos colocar essa história à prova Vou colocar aqui pra esquentar esse super team R Eu não faço ideia de qual minério seja Mas ó Com um só a dropa 16 E esse 16 já fez eu chegar no 5 de XP Ou seja Com esse team R eu vou evoluir muito E aqui também tem outro super minério Será que eu consigo pegar? Eu acho que esse não galera Ah consigo também cara Nossa vai ser muito bom evoluir com isso Eu preciso chegar no 8 de XP Pra ganhar uma nova roupa do Homem-Aranha E eu já cheguei no 7 Tá já tem 32 E boa 9 de XP Ih que isso Eu virei uma aranha de ferro Nossa olha esses tentáculos galera É muito forte Olha isso Eu tenho tentáculo jato Nossa Eu tenho como segurar alguém Que isso Olha esse daqui Nossa Muito roubado galera Olha aqui Eu posso só ficar flodando aqui ó Nossa Eu posso fazer uns ataques múltiplos E se eu desativar os tentáculos Eu também posso usar as minhas teias Meu Deus Isso é muito roubado E vamos ver Eu tenho bastante opções de teias também E olha isso daqui Crazy 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 Que foi cara Eu preciso da sua ajuda Eu preciso da sua ajuda agora Da minha ajuda por que? Porque mano O Venom ele tá destruindo o mundo Ele já derrotou o Ender Dragon E ele tá fazendo um plano ultra secreto Pra destruir o mundo através do Ender Nossa O Ender Dragon? Sim Calma aí Gold Deixa eu só derrotar aqui esses bichos que tá aqui toda hora atacando a gente E a gente já resolve essa coisa aí mano Mas anda rápido porque eu tô com pressa Eu preciso muito te mandar pra lá Mandar eu pra lá? Sim eu vou ir com você Mas você tem que derrotar ele cara Porque só o seu poder pode derrotar ele Como assim você vai mandar eu pra lá Golden? Calma aí Eu vou ter que fazer uma magia Aí Oxi Um monte de Golden Isso calma Mas agora tá indo Pera A magia tá funcionando Cara não erro feitiço Por favor Eu não vou errar Agora Nossa Ai meu Deus Aonde eu tô? Oxi Aí conseguimos Agora você precisa derrotar ele Tá Golden Mas eu não tô vendo nem o Venom A única coisa que eu tô vendo aqui É o Gabislow Crazy? Ai Ai Gablou Gablou? O que você quer fazer? Eu quero dominar o mundo Mas por que? Ah Eu simplesmente quero ser o mais forte de todos Então eu vou ter que te atacar então Você não vai conseguir me derrotar Ah Golden Eu vou pra cima dele Golden Eu prometo que eu vou tentar derrotar esse cara Ah Ô Gablou Você tá ligado Que não é porque você é o Venom Meu Deus O Venom é muito forte Calma aí Eu vou ter que usar os meus tentáculos Toma Gablou Agora Eu tenho tentáculos e teias Cara Você tem noção disso? Ó Toma O que que tem a sua mão cara? Eu tô com uma espada E o que que tem? Olha isso aí ó Toma 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 Gablou Você tá forte Mas eu vou te derrotar cara Eu tenho certeza Não fala nada não? Ah Eu não sei Ele tá me ajudando com a magia Ele tá contendo Olha lá Boa Golden Nossa A magia do Golden Vai ajudar muito Toma Calma aí Você tá preso Desse jeito agora Eu posso te acertar mais vezes Eu também posso te acertar Não pode Toma Ah Esse seu amigo O que que ele tá fazendo comigo? Ele tá usando a magia dele Né não Golden? Isso mesmo Muito obrigado Golden Você tá ajudando muito cara Ai meu Deus Beleza Por que você tá fugindo Gablou? Não Você não tá fugindo? Eu nunca vou fugir numa batalha Ah Eu tô vendo você fugindo cara Você tá fugindo agora? Nunca fugindo meu amigo Até porque Toma Você tá preso E agora Nossa Você conseguiu se soltar da teia Ô Golden Usa sua magia aí Golden Beleza Tá bom Tá bom Golden Do seu tempo cara A gente vai conseguir derrotar o Venom Toma Venom Boa Golden Nossa Cara Com a sua magia Você me ajudou a prender ele Golden Ai Beleza Toma 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 Ai Nossa Descobriu a forma de combar ele Boa Golden Sua magia deixa ele pesado Calma aí Você não vai acertar o Golden não Ah Você não vai pra cima do Golden Cuidado Golden Ele tá mirando em você cara Que sua magia é muito forte Usa o escudo Boa Boa Toma Venom Seu magia Toma Boa Ô Golden Conseguimos A gente derrotou o Venom cara Muito bem mano Você tá muito forte Que isso Foi tudo graças a sua ajuda Ah que nada Você derrotou ele Bom Mas eu consegui Virar vários tipos de Homem-Aranha Diferente Com a cada XP Aqui no Minecraft Graças a sua